E depois de seis meses de pandemia, no Porto de Santos, os terminais têm se adequado à convivência com o coronavírus. Na entrada é medida a temperatura corporal. Todos trabalham de máscara. Por toda a empresa, cartazes com informações sobre as normas de segurança e também álcool gel à vontade. Estamos na sede de um terminal de contêineres no Porto de Santos. Desde o início da pandemia, a rotina mudou por aqui. Todos tiveram que se adaptar às medidas para se proteger da Covid-19. O responsável pelo setor de medicina do trabalho da empresa explica que no início foi difícil a adaptação e até mesmo definir as estratégias. Mas hoje, tudo segue de acordo com o novo normal. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso manual do Covid, que é distribuído no meio físico e também através do QR Code. E com isso a gente pode orientar, pode tranquilizar os nossos colaboradores. Nesta outra empresa, várias medidas de segurança também estão em andamento. O diretor explica que a prioridade é o bem-estar dos colaboradores. Ele ressalta que é preciso ter consciência de que os comportamentos devem ser diferentes. A inovação e a tecnologia eram uma tendência muito no mercado e ela acelerou com a pandemia. E acho que cada vez mais isso será uma tendência dos negócios, como você consegue implantar a tecnologia e a inteligência artificial em prol da sua organização. Angelino Caputo, diretor da Abitra, Associação Brasileira de Terminais Alfandegados, explica que as empresas associadas se uniram no combate ao novo coronavírus. E a troca de experiências fez com que as medidas adotadas fossem mais eficazes. Uma planilha com as melhores práticas que estavam sendo adotadas em cada uma das empresas associadas, na verdade, 16 das nossas associadas aderiram a esse movimento. Então, ali eles compartilhavam as melhores experiências. Por exemplo, se uma adotava um tapete sanitizante, um túnel de desinfecção, o uso do crachá para abrir as catracas sem usar biometria, evitando o contato com a superfície, a melhor forma de fazer o home office, tanques, móveis para lavagem das mãos, álcool. Então, isso tudo virou um grande movimento colaborativo. Uma empresa acabava se inspirando numa boa ideia da outra e colocava isso em prática. E de volta à empresa do Seu Domingos, aqui houve vários casos de Covid e muitos suspeitos. O monitoramento continua. Esses casos, eles são acompanhados através de uma planilha e de uma estatística mensal. Então, fazemos acompanhamento da pessoa que está afastada, suspeito ou confirmado, até que eles retornem às atividades na empresa.